Olá meus amigos, um grande abraço a todos e finalmente você criou coragem para começar a voar drone racer raiz, mas não sabe qual a opção de drone que você pode escolher para quem está começando no hobby, então hoje na coluna drone nós vamos mostrar uma opção muito barata de drone racer para você que curte essa categoria. Hoje na coluna drone nós vamos mostrar para vocês o B-Fight 210, uma excelente opção de drone para iniciantes, para você que quer aprender a voar essas maravilhas, se liga na coluna drone que a gente vai mostrar para vocês. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone, moçada muito obrigado para você que é inscrito aqui no nosso canal, valeu aí pela parceria, para você que gosta do assunto, para você que deixa o seu like aqui nos nossos vídeos, muito obrigado, é uma honra, uma honra enorme saber que você está junto com a gente aqui na coluna drone. Aproveito também para você que está aqui, caiu de repente nesse vídeo aqui, seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreva aqui na coluna drone, toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês, especialmente para você que quer começar do zero, você que está do zero e quer começar no mundo dos drones gastando bem pouquinho, porque afinal de contas quando a gente está começando, moçada, realmente a gente tem assim, aquele, sabe, não sei se eu vou gastar, tenho receio aí de gastar muito, não sei se eu vou me dar bem no hobby, é normal isso, tá ok? Então aqui na coluna drone a gente prioriza drones de boa qualidade, mas preço bem campeão, bem baixinho mesmo, como essa opção que nós estamos trazendo aqui de drone racer, tá bom? Esse aqui especificamente não é um drone assim voltado para quem está começando do zero, mas sim para quem está começando do zero na categoria racer, porque esse drone aqui é um drone que a gente chama de racer, é de corrida, né? Que é um drone especial, né? Vamos dizer assim, ele prioriza a velocidade, a manobrabilidade, tá? Em detrimento, por exemplo, de tirar foto, essas coisas, ele não tira foto, tá? Ele grava, você consegue até gravar as imagens aqui da câmera, mas você não consegue ter aquelas imagens bonitas que a gente está acostumado a ver em drones da DJI, etc, etc, que a gente vê na televisão. Beleza, então? Bom, moçada é o seguinte, no vídeo de hoje então nós vamos mostrar aqui para vocês o B-Fight 210mm, né? É um B-Fight 210mm, tá bom? Esse dronezinho aqui é muito bacana, tá? Por quê? Porque ele é um drone racer, como eu gosto de falar, é um drone racer raiz, não é? Por um preço muito bacana, tá? Nesse final de ano, estou gravando esse vídeo agora no final de dezembro, e... no meio de dezembro, na verdade, e nesse final de ano nós tivemos uma super promoção aqui na Gearbest, tá ok? E eu aproveitei aqui para pedir aqui, para mostrar aqui para vocês essa opção bem barata de drone racer. O drone racer não é barato em sua essência, tá? Em suma, tá? Por quê? Por causa da fibra de carbono, transmissor, os motores brushless são motores mais rápidos e tudo mais, Então é normal que esse tipo de drone, que essa categoria de drone, não seja tão barata quanto os demais que a gente mostra aqui na coluna. Muitos drones racers, inclusive, têm um preço semelhante a drones de categoria, digamos assim, premium, né? Justamente pelas características do drone, tá bom? Ele é uma classe diferenciada, tá bom? Mas hoje aqui na coluna a gente está mostrando aqui para vocês essa opção bem baratinha, tá? Para você que quer começar aí nos drones racers. Geralmente, moçada, drone racer, a gente monta, a gente não compra o drone prontinho assim, a gente compra as peças e vai montando. Nesse caso aqui, ele já vem praticamente pronto. Ele é o PNP, né? Ou seja, é a versão que você precisa apenas instalar o seu receptor e você tem que ter, claro, a sua bateria e o seu rádio controle. Tá certo? Diferentemente, por exemplo, do X220S, que eu já mostrei aqui no canal. E que ele vem completar, você tirar da caixa e voar literalmente. Aqui não, aqui você precisa de ter o seu receptor. Beleza, então? Bom, moçada, é o seguinte. Quando você compra aqui o B-Fight 210, tá? Eu já vou falar o preço dele, tá? Agora, no meio de dezembro, né? Tá custando em torno aí de 500 a 600 reais. Tá certo? Já montadinho, prontinho aqui para você voar, faltando só que você colocar o seu receptor. Eu vou mostrar aqui a caixa que acompanha o drone. Ele vem nessa caixa aqui. Belezinha? Ah, não fui taxado na compra desse drone. Tá certo? Demorou aproximadamente aí 49 dias para chegar. Tá bom? Tá meio bagunçadinho assim, porque eu tava fazendo a montagem dele, tá? Só mostrar aqui para vocês rapidamente. Aqui vem o manual de instruções. Aqui o manualzinho de instruções. Ele tá todo em inglês, tá bom? Essa aqui é a figura, o desenho da Fly Controller, né? A placa de controladora, tá? E a forma aqui de você vai configurar o seu receptor. E já já eu vou falar para você uma especificidade aí, né? Do receptor, tá bom? Então vem o manualzinho de instruções. Vem aqui, hélices. Vem dois pacotes com hélices. Uma é pretinha, igual eu tô mostrando aqui para vocês, tá bom? E uma outra que é aquela transparente que já está montada no drone. E vem esses acessórios, aqui não tem mais nada. Vem esses acessórios aqui. Vem uma cintinha para você segurar a sua bateria, né? Fazer a... Colocar a sua bateria. Aqui são duas fitas Heleman. Esse aqui é uma chave para você prender as suas hélices, tá? Que já já eu vou mostrar para vocês. E vem também, moçada, um rabichinho aqui, né? Na verdade, um conectorzinho aqui. Que eu, inclusive, vou usar para outro drone que eu tenho aqui, que eu tô precisando. É um conectorzinho que você coloca aqui nessa parte superior aqui, ó. Aqui tá o transmissor de vídeo. Você coloca aqui e conecta aqui na traseira do seu conector de vídeo. E o formato é RPSMA, tá bom? Só isso, beleza? Como eu falei, não vem bateria, não vem receptor. E o drone em si, tá? Ele vem sem as hélices, né? Que eu coloquei aqui para poder mostrar para vocês. Tá bom, moçada? Bom... O que a gente tem para falar aqui desse dronezinho aqui? Eu achei muito bacana. Eu já voei com ele. Beleza? E assim, eu gostei da característica dele porque é um drone fácil de voar. Para quem vai voar, racer, tá? Quem me conhece já sabe. Eu não sou fã de fazer manobras com drones, tá? Eu não gosto, nem com avião. Já tive a oportunidade de voar avião semiacrobático. Nem com avião eu gosto de fazer manobras. Também não curto muito fazer manobra com drone racers também, tá? O que eu acho bacana é mais um voo mais tranquilo, tá? Mas aí é a característica de cada um, tá bom? Mas esse aqui eu achei bacana porque esse aqui você pode inclusive fazer. Aí treinar suas manobrinhas, né? Especialmente você colocando aí no modo acro. Você pode aí voar sem problema nenhum. E logicamente que você também tem a opção de você setar a placa para voar no modo angle, no modo horizon. E obviamente também na versão air mode, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando exatamente cada um desses modos de voo. Como o drone se comporta. Isso que eu acabei de falar é só o comportamento do drone. Tá bom? Bom, mostrar é o seguinte. O que eu tenho para falar aqui sobre o 210? Ele é um drone da categoria Racer X, tá? Ele é Truth X, como eles falam, né? Quando você tem a versão X, né? A versão em X, quanto mais X ele for, vamos dizer assim, mais rápido ele é, tá bom? Ele tem essa característica de voo. Tá bom? Bem fácil de voar, bem gostoso mesmo de pilotar ele. Ele tem aqui toda a estrutura dele, né? O frame dele é em fibra de carbono 3K. E essa fibra de carbono aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um aqui, ó. Essa fibra de carbono aqui é de 3, de 4 milímetros, tá? Aqui na principal é de 4 milímetros. E aqui em cima no plate superior é de 1,5 milímetro. O que eu achei bacana também é que eles são braços independentes, né? Drone Racer bate muito, tá? Você vai cair bastante com o Drone Racer. E é muito normal, é comum, tá? De quebrar o braço do seu drone, tá? Mesmo sendo de fibra de carbono. Então, você tem essa opção aqui que ele é bem, assim, fácil de você trocar o seu braço aqui do seu motor, tá bom? Ele é rígido, embora que seja braços independentes, mas ele é bem rígido aqui, tá? Eu acho legal quando é um pouquinho mais flexível, que ajuda a dissipar um pouco a energia na hora que bate contra o solo ou um obstáculo, tá bom? Eu prefiro que seja um pouquinho mais flexível. Ele é bem rígido mesmo, tá, poçada? Aqui no nosso caso, nós temos aqui também os motores. Nós temos 4 motores brushless. Aqui, ó. 22.05, tá? De 2.300 KV. Eu nunca vi, nunca tinha visto, esse tal de Aurora RC, né? Esse motor brushless aqui. Mas, me parece, até o próximo momento, né? Não teve problema de superaquecimento, nem nada. Me parece ser aí de uma qualidade razoável, tá bom? Não é um E-Max, não esperem um motor Racer Star, etc. Mas são motores aí, justo, pelo preço do drone, é um motor justo, tá bom? Falando em motor, falando também aqui das hélices. São hélices 51 e 52 da Genfan. Tripar, tá bom? Essa hélice aqui, moçada, eu não achei muito interessante. O quê? Não tem... A hélice, ela não tem aquela função de porca, vamos dizer assim, né? Não tem aqueles sucos, como se fosse uma porca, como se rosqueia. Assim como a gente faz, por exemplo, no X220S. Não tem essa opção, né? Isso não é muito bom, por quê? Porque esses motores aqui, eles giram a velocidade muito rápida, né? E fazem mudanças bruscas de velocidade. Se você não prender bem aqui a porca aqui no motor, no eixo do motor, existe a possibilidade de o motor girar e a hélice não girar na mesma velocidade do motor. Ou seja, girar em falso, como a gente diz, tá bom? Então, isso você pode reduzir esse problema apertando mais o parafuso aqui do eixo do motor. Só que se você apertar demais, o que acontece é que você deixa a... Você pode correr o risco de trincar aqui a hélice em uma batida qualquer, por exemplo, em alguma coisa, entendeu? Porque ela tá muito fixa, né? Então, é uma característica que eu acho que deveria ter aí uma rosquinha aqui, tá bom? Bom, falando aqui então sobre a... Aqui o miolo, né? O recheio do drone. Nós temos três stacks, né? Três placas. A primeira aqui, essa primeira placa aqui, é a placa de ESPs, tá bom? Então, são quatro em um, são ESPs, uma placa só de com os quatro ESPs. Esses ESPs que rodam o BLH, tá? De 30 amperes, beleza? Então, sem maiores novidades, tá bom? Aqui no meio, nós temos a placa de... Deixa eu mostrar aqui mais fácil. Aqui no meio, nós temos uma placa controladora, né? Do drone, é a FC do drone. Essa FC aqui é uma Olympus F3, beleza? Com OSD integrado. Além do OSD, como a gente já viu aqui desse outro lado, ela tem buzzer, tá? Um buzzer bem mequetrefe, tá? Bem fraquinho mesmo, parece até um relógio daquele do Bolsonaro, né? Aquele, sabe aqueles relógios de militar bem fraquinho, né? Militar gosta de usar isso aí, né? É do exército, vem bastante gente usando aqueles reloginhos simplesinho e vem com esse buzzer bem fraquinho. Mas vem, né? Buzzer ou... É uma sireirinha aí, né? Pra facilitar, por exemplo, na hora que você deixar o seu drone cair no meio do matagal, por exemplo, ajuda bastante a você localizar o seu aparelho. Beleza? Beleza? O que mais? Subindo aqui, nós temos o VTX, tá? Esse VTX aqui, embora que lá na... Pelo menos a Gearbest estava falando que era até 600 miliwatts, esse VTX aqui, ele é de 25 a 200 miliwatts, tá bom? Esse VTX aqui, você tem aí, dá mais ou menos um range até de aproximadamente um quilômetro. Isso, logicamente, em lugar aberto, em lugar bem espaçado, tá bom? Mas eu consegui aproximadamente aqui uns 600 metros aqui, assim, com qualidade boa de transmissão, tá certo? E esse VTX aqui, não sei se dá pra mostrar aqui pra vocês, ó, ele tem aqui um botãozinho, opa, perdão, tem um botãozinho aqui que você faz a troca dos canais, igual a qualquer outro VTX. Pressionou, segurou, você troca as bandas, pressionou e ficou pressionando lá, dando toques, né? Você consegue mudar os canais. Aqui, ó, nós temos aqui as frequências, né? São 40 canais com o Race Band, e aqui você tem as frequências e as cores pra você decodificar a sua... Qual é o setup que você tá utilizando ali, né, no seu transmissor, beleza? Da mesma maneira que a intensidade do seu transmissor. Embora que esteja mostrando 400, 600 miliwatts, mas ele não tem, tá bom? Ele é de 25 a 200 miliwatts, esse VTX aqui. Aqui os primeiros que saíram aqui, os F-Fight, que saíram as primeiras unidades, vieram com outro tipo de VTX, tá bom? Aqui, ó, nós temos aqui um desenho do VTX, como já tá lá. Eu ia abrir aqui, mas dá trabalho depois de ficar colocando esse negócio aqui. Então, vou mostrar por aqui mesmo, tá? Então, nós temos aqui onde você faz a troca da potência e aqui as bandas, né? Que você pode fazer a troca das bandas. E aqui estão os números dos canaiszinhos aqui, facílimo, como a grande maioria dos outros transmissores, tá? VTX, beleza? Uma coisa aqui que eu fiz, vocês podem perceber aqui, ó, foi, é, é, esse, esse carro, a antena do VTX é essa daqui, ó. Essa antena, ela é bem assim, digamos, bem molinha, né? O que acontece é que quando você vai adquirindo velocidade, essa antena aqui, ela acaba, é, é, por, fazendo com que a antena abaixe e toque nas hélice. Se relar nas hélice, é chão na certo, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, como a maioria das pessoas que tem esse drone também fizeram, coloquei aqui uma fita Hellerman. E assim, você pode voar com mais tranquilidade. Beleza, então? Também nesse conector aqui, tá desconectado, moçada? Eu tive um, digamos assim, um certo trabalho, assim, pra identificar qual era a característica na hora de instalação do receptor. O receptor tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? O receptorzinho dele tá aqui, ó. Eu coloquei aqui no meio, em cima aqui da controladora. Porque esse receptor, o, 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 esse, a, a, VTX aqui, ele é, 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 você pode configurar a potência e os canais, né, as bandas e os canais, através do seu rádio. Então, lá no seu rádio, isso é bem legal, mas é, 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 eu, principalmente eu não uso muito, né, raramente eu uso, eu gosto de setar uma determinada frequência do canal e deixar setado. Até porque esse botãozinho aqui, ó, é até relativamente fácil você alcançar aqui com uma chavinha, alguma coisa assim, tá? Então, o que acontece? É, esse, esse, esse transmissor aqui, por você ter essa característica de configuração aí, de, através do rádio, você, pra você usar o seu receptor, né, você, na hora que você for instalar o seu receptor, ou comprar o seu receptor, Compre um receptor que tenha a tecnologia, né, S-Bus, tá bom? PPM S-Bus, né? S-Bus vem de, de Serial Bus, né? É um protocolo que eu, usado pela Futaba e pela FR Sky. Esse protocolo, é, tem maior capacidade, quantidade de, de, de canais, né, aproximadamente aí, 18 canais, E que permite aí, você fazer esse tipo de configuração. Se o seu receptor não for S-Bus, você não vai conseguir fazer a ligação dele, tá? Então, o que que eu fiz? Como eu não vou utilizar isso, eu tirei, despluguei, né, essa, essa característica de você mudar o, no, o VTX no rádio, Eu despluguei, ah, esse conector aqui, esse conector vem nessa plaquinha aqui, né, de fábrica, vem nessa daqui, né, nessa entradinha. Eu despluguei essa, essa, essa entradinha, e fiz a instalação do seu, do, do meu receptor aqui, FR Sky. Eu tô usando um FR Sky D8, tá bom? Bom, ah, eu vou mostrar agora pra vocês como é que vocês vão fazer, e aonde vocês vão fazer a solda, né, a instalação do seu receptor. Bom, agora eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, como vocês vão fazer pra fazer a ligação do, ah, do receptor, tá? Eu tô utilizando o receptor da FR Sky, tá? É um D8 FR Sky, beleza? Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal, eu bati muito a cabeça com esse, né, nessa configuração aqui do receptor. Porque esse drone aqui, ele tem a opção de você mudar as frequências e os canais do VTX, né, que tá aqui, ó, aqui à frente do drone, tá? Do VTX através do rádio. Eu não gosto disso, eu prefiro eu mesmo trocar aqui, né, é, é, aqui manualmente, porque afinal de contas você só aperta um botãozinho aqui no VTX e você consegue fazer a mudança, tá? Pois bem, quando o drone chegou aqui, ele veio com esse cabo aqui, ó, que tá vindo lá do VTX, ele veio plugado aqui nessa entradinha aqui, tá? Essa aqui é a frente do drone mais uma vez, tá? E aí eu bati muita cabeça, por quê? Porque você pega aqui o manual, sempre que você vai fazer a instalação de um VTX, de um receptor, você tem que pegar aqui o manual, né, da controladora, e aí você coloca o manual na mesma direção aqui do seu drone. Nesse caso aqui, você percebe aqui todo o desenho esquemático aqui da controladora. E, olhando aqui, aí eu procurando e tal, e não encontrava, é, não dava bind. Aí eu virei aqui, ó, ou seja, fiz assim, né, aqui a parte inferior da, da sua, da controladora. Aí eu vim aqui, ó, geralmente, né, na maioria das vezes, a sigla RX é de receptor, TX, transmissor. Então, eu tava plugando nessa entradinha aqui, eu fiz aqui, usando aqui um outro plugzinho, eu pluguei aqui e não dava certo, tá? Por quê? Porque esse plugin aqui, ele vem justamente do canal número 6, né, para você configurar o canal número 6, para você fazer essas trocas de configuração aqui do seu, ah, do seu VTX, tá? Então, como é que você vai fazer? É muito simples, tá? Aqui você tem, ó, o Ground, 5V e RC. No caso, geralmente, aqui viria RX, mas tudo bem, tá? RC. Então, aqui é onde você vai puxar os fios. Eu peguei fio aqui que eu tenho de outros dronezinhos, e aí eu colei, eu soldei, né, do mesmo jeito que tá mostrando aqui, tá? Então, esse fio aqui é o Ground, ele tá vindo aqui para o Ground, que tá aqui atrás, tá? Aqui no receptor, você vê aí, ó, tá vendo, ó, PPM, S-Bus, 5V e Ground, ou seja, tá na sequência aqui, né, PPM, 5V, S-Bus, né, Ground, etc. O outro fiozinho aqui, eu peguei os 5V e o outro RC, que é o sinal, né, propriamente dito. Então, esses dois é para alimentação e esse aqui o sinal. O sinal, eu joguei aqui, ó, eu soldei na porta, ah, S-Bus, tá bom? Então, eu pulei aqui a porta, ah, PPM, tá? Pulei a PPM e liguei aqui em, ah, S-Bus. Então, S-Bus, 5V e Ground, tá? Beleza, então? Então, é dessa forma que eu fiz e tirei aqui esse fio aqui, tá bom? Eu despluguei aqui, eu até cortei aqui, porque eu achei que era problema do fio, mas não era, tá certo? Então, é assim que você vai soldar os seus fios aqui do seu receptor nessa portinha aqui. Bem simples, tá? E depois você vai fazer as configurações que você faz lá no Betaflight, como eu já mostrei no vídeo de como você fazer o bind usando o Betaflight. Beleza, então? Vocês viram aí, né, moçada? Um receptor desse custa em média aí de R$25 a R$30, tá? Como eu compro em grandes quantidades, grandes assim, digamos, 5, 6 unidades, então os precinhos saem bem mais camarada. É muito legal você comprar, compensa você ter o seu receptor, você comprar um drone sem receptor sai mais barato que você comprar um drone com o receptor já instalado, tá? Fica essa dica aí pra vocês, beleza? Por fim, nós temos aqui a nossa câmera, tá? Essa câmera aqui, moçada, é uma câmera CCD, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, ela por baixo aqui, tem umas informações aqui que vocês queiram ver. Ela é uma câmera CCD, tá? De 2.5 milímetros. Ela tem uma resolução de 650 TVL, se for você configurar ela pra ficar preto e branco, né? E 600 TVL, se você for configurar ela pra ficar colorida. Nesse caso aqui, ela está, eu deixei colorida, NTSC, tá? Ela pode ser PAL ou NTSC. Nesse caso aqui, se não me falha a memória, tá aí NTSC, colorido, 600 TVL. E a abertura, né, o Field of View dela, né, o FOV, é de 135 graus. Não é a melhor câmera, não espere uma qualidade, uma Runcam, mas é aquela coisa, moçada, não tem almoço grátis. Se você colocar uma câmera Runcam, uma câmera porreta aqui, né, obviamente que o drone vai ficar mais caro, tá? Então, se a sua ideia é realmente comprar o seu primeiro drone Racer treinador, Pode até, você pode até comprar um drone mais barato, né, com qualidade inferior. E deixa pra comprar drones ou então câmeras, fazer um upgrade pra uma câmera boa, quando você tiver mais habilidade, tá bom? Eu, no começo, eu montava meus drones Racer, eu colocava câmeras de excelente qualidade, mas não tinha prática. Eu cacetava, arriscava a lente da câmera e isso não é bom, tá bom? Bom, moçada, eu não sou muito fã de fazer isso, mas o vídeo do voo aqui do B-Fight 210 nós vamos deixar pra próxima oportunidade, tá? Choveu bastante durante a época que eu fiz a gravação desse unboxing, mas eu convido vocês, não perca o voo aqui do B-Fight 210 no próximo vídeo. Curte drones, goste do assunto, se inscreva na coluna da drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho